E aí galera, beleza? Eu sou o JK Então hoje nós vamos falar sobre como plantar água Quer dizer, vamos colher água Então se você quer saber como colher água Como você faz também, fazer o plantio da água Vou deixar o link aqui abaixo, aqui na descrição Pra você estar acompanhando Vamos lá? Então pessoal, fizemos aqui o manejo aqui do nosso sistema O manejo do capim É... Foi cortado Fazem dois dias que foi cortado Ele já cresceu bastante E o capim é água O capim é constituído Basicamente 70% De água Dependendo aí do manejo, dependendo aí das condições do capim Esse é o capim bombaça Então foi feita a roçagem dele aqui E o capim foi incorporado aqui no sistema E fizemos também aqui uma colheita De Bananeiras Olha o caixa aqui Caixão de banana E aqui fizemos a colheita da banana E olha aqui O que que sobrou Nosso caule de banana Isso aqui é água Olha o tanto de água que tem aqui dentro Olha a seiva da bananeira já subindo aí Fazendo a cobertura e a proteção Vou deixar o videozinho aí na descrição também Falando do manejo da bananeira E isso aqui é água Então a cada A cada quilo De banana colhida Nós temos 3 quilos De tronco De pseudo caules Então isso aqui também É constituído em sua maioria Por água Temos fibra Mas também temos água Então quando temos muita bananeira Temos a água Para ser manejado Tá ok Então aqui Esses troncos Esses caules Vão agora Cobrir o solo E incorporar a água No sistema Então quando eu quiser Incorporar a água Aqui no sistema Com a matéria orgânica Com as bananeiras Eu faço o manejo E cubro o canteiro E a água volta para o sistema Então se eu quero água Eu planto Sem falar Da evapotranspiração Que as nossas bananeiras fazem Aqui para o sistema Trazendo água Também para a parte aérea Trazendo um microclima Favorável aqui para o desenvolvimento Das outras plantas Tá ok Então se eu quero Produzir água Eu planto em abundância Para manejar E ter bastante Plantas Para poder realizar Essa incorporação Da água Capturar a água Acumular a água E estar Trazendo a água Para o sistema Quando for feito o manejo Então tem a lua certa Também Para fazer o manejo Para poder você Trabalhar essa água E no link abaixo Aqui Na live que fizemos Como plantar água Eu explico Todo o passo a passo O raciocínio Como deve ser feito A lua certa O manejo Que deve ser feito Dependendo da área Que você está Quais as culturas Que você pode estar Utilizando No início Do sistema Ou Algum sistema Já estabelecido Também Como você pode estar Fazendo isso Beleza Então um forte abraço Para vocês Vamos juntos Plantando E colhendo água Abraço Valeu E colhendo água E colhendo água